Fala pessoal, hoje eu trouxe aqui pra vocês um pacote surpresa que a Panini me enviou, eu recebi na data de hoje Eu quero abrir ele aqui junto com vocês, o que será que tem dentro desse pacote? Pelo jeito aqui ó, é um grande pacote, pacote, tá lacrado aqui como vocês podem constatar aí Então vamos ver o que que os reserva, qual que é a surpresa que a Panini enviou aqui Eu quero abrir ele junto com vocês aqui, espero que vocês gostem desse vídeo Esse vídeo vai ser bem rápido ok, vamos lá Pessoal, eu vou acelerar aqui o vídeo pra não ficar tanto tempo É um vídeo bem curto aqui, beleza? Valeu, bora lá É isso aí gente, ó Então o que que veio nessa super caixa aqui? Veio só o kit atualização Então esse kit de atualização Ele tem Como vocês podem ver aí, são 79 cromos mais um grátis Então é um 7 de atualização da Panini Eu recebi aqui da Panini de Barueri Então o valor foi esse Eu creio que é muito valor de banca Eu recebi ele aqui em casa Então o conteúdo atualizado em 16 de novembro de 2022 Eu recebi veio nessa super caixa aqui Conforme vocês viram E vamos abrir aqui pra ver o que que tem Aqui de fato, né? Nessa atualização Vou tentar abrir aqui Sem danificar esse plástico Que depois Fica até melhor pra Pra guardar, né? As atualizações Novamente Vou tentar aqui Fazer uma abertura aqui pra Pra preservar aí o O plástico Pra depois eu Tentar devolver aí Ele Aqui nessa mesma Embalagem Vamos ver se eu consigo Posicionar aqui a tesoura Se eu conseguir Agora vamos lá Tá abrindo A tesoura aqui não tava muito boa Mas Consegui fazer Abertura aqui Então vamos tirar Eu Pela primeira impressão aqui Eu pude constatar Que não tem o mesmo Fundo, né, galera? Então Ele não tá com o mesmo Fundo A impressão Vem o que eu tô percebendo aqui Também não é impressão Ó, vamos lá Vamos comparar aqui Com o álbum Vamos Deixa eu abrir aqui Nessa página aqui Vamos fazer uma Pequena comparação Ó, então No álbum O fundo Da figurinha aqui Pelo menos Na equipe da Austrália O fundo é azul Ó, eles fizeram aqui Ó A gola tá um pouquinho Mais verde Mas Todos vieram assim O fundo É isso que foi Foi nítida A impressão que eu tive, né? Então vamos ver Esse time aqui É a Dinamarca Deixa eu ver se tem alguma Atualização aqui Do time da Dinamarca Então Até agora aqui Eu não Não vi Uma atualização Aqui, ó Uma da Dinamarca É aqui, ó O Anderson Então É diferente, né? O fundo Era um fundo azul, ó Vem todas as As figurinhas E aqui veio Ele totalmente sem fundo Então Não sei Deixa aí no comentário O que vocês acharam E aqui Na parte de trás Vem o nome do jogador, né? Esse aqui No caso E ele fala que entrou Esse jogador E saiu o Jasper O Rankon Entrou E saiu O Jasper Mas mais nada Então É essa Esse é o kit de atualização Deixa eu dar Mais uma Olhada aqui, ó Nós temos aqui no Brasil Veio o Bruno Rodrigues Vamos dar uma olhada aqui Que entrou Então O Felipe Coutinho Saiu E entrou O Bruno Guimarães É isso aí, galera Essas aqui Foram as 80 figurinhas Aqui do Do kit de atualização No meio delas Veio essa Figurinha aqui Desse rapaz Fazendo o voleio, né? E É só isso Então Um vídeo bem rápido Era só pra trazer Essa Esse kit de atualização Eu vou permanecer Com as figurinhas Aqui Nem vou destacar Do jeito que está Vou deixar ela aqui mesmo Como eu sempre falo Eu tenho o kit da atualização Das copas anteriores Também Então Eu vou permanecer assim Valeu, galera Obrigado Um ótimo dia pra vocês Nos vemos Tchau 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 Tchau